Como melhorar a iluminação do seu ambiente sem obras? Eu me chamo Jaqueline Cievetti e sou arquiteta. Vou falar da vantagem e desvantagem de ter um ambiente bem iluminado. Um ambiente bem iluminado, ele é confortável, você consegue realizar os seus trabalhos de uma forma muito ergonômica e tudo que está lá até fica mais bonito. Em contrapartida, um ambiente mal iluminado, ele causa desconforto e podendo fazer até mal para a sua saúde. Mas, e como melhorar a iluminação do ambiente sem fazer obras? Porque muitas vezes as pessoas estão em algum imóvel alugado ou então não estão querendo gastar ou por não saberem como resolver esse problema que elas têm. Antes de ir para as dicas, eu vou falar sobre a temperatura de cor. A temperatura de cor é, assim, aquela luz mais amarelada ou aquela luz mais branquinha. Na escala comercial, elas vão de 2.700 Kelvin até 6.500. É claro que varia para mais e para menos, mas basicamente você vai achar para comprar as luzes nessa temperatura. Sendo as luzes de 2.700 Kelvin mais amareladas e as de 6.500 Kelvin, aquelas bem branquinhas, praticamente de centro cirúrgico. As luzes mais amareladas, como elas simulam aquela luz do entardecer ou do amanhecer, elas são luzes mais aconchegantes. Então, procure usar ela em ambientes que você quer que fiquem mais aconchegantes, como quartos e salas. Agora, as luzes mais brancas, elas são luzes de alerta. Então, elas você deve usar em ambientes de trabalho, onde requer atenção, no caso, um ambiente que você vai estudar ou então, por exemplo, um ambiente que seja um centro cirúrgico, um consultório que tem que estar bem iluminado. Então, agora que você já sabe qual cor de lâmpada você vai escolher, qual luminária você vai usar para colocar essa lâmpada. Então, aqueles pendentes que estão sendo usados com o cabo aparente, porque muitas vezes o furo não está bem no centro do ambiente, mas você assuma esse fio, coloque ele ligado na energia lá no teto, daí você coloca um gancho e pendura ele exatamente aonde você quer. Ou então, se você quer colocar ou numa cabeceira ou num canto de sala e você tem uma tomada lá perto, assume esse fio que ele venha subindo pela parede, prende com um ganchinho e desce o pendente. Fica super charmoso. Vi muito disso nas mostras de decoração que eu fui no ano passado. Outra opção que não é nova são os abajures. Os abajures, todo mundo já conhece, porém, um abajur bonito, com um desenho legal de design, ele vira um ponto de destaque na decoração. Além dele iluminar, ele serve como objeto de decoração. Outra coisa super lindinha, super fofinha, são aqueles pisca-pisca de Natal. Ó, você usa ele na decoração, guarda, eles ficam guardados o ano inteiro lá e você só usa ele na árvore de Natal, mas você pode usar ele para dar aquele charmezinho em cima de quadros, em prateleiras, em cabeceiras de cama. Fora que dá uma luz também super aconchegante e deixa o ambiente muito gostoso. E tem a opção também dos adornos iluminados, como esse aqui, que está no meu cenário dos outros vídeos, que ele é com LED, mas tem também com alguns adornos feitos de neon. Então, você pode pôr ele na sua prateleira, na sua estante, que ele também vai dar aquela iluminação bem suavezinha, bem decorativa. Então, esse assunto de iluminação tem muitas outras coisas para falar. Potência, fluxo luminoso. Se você quer que eu grave um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E também, não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou pôr diversas fotos sobre iluminação. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.